Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago uma ideia feita com garrafa pet. Espero que você goste e vamos para o passo a passo. Vou cortar a garrafa nessa parte aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Ativa o sininho para ser notificado pelo YouTube quando houver vídeo novo aqui no canal. Vou fazer um pequeno corte nessa parte aqui da garrafa de 1 cm. Vou cortar de um lado e de outro. E já compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. E aí Tchau, tchau. Para decorar vou colar aqui uma tira de papel guardanapo na borda da garrafa. Você pode estar utilizando tecido ou EVA que também fica bem legal. Vou passar cola de silicone nessa parte da garrafa onde eu fiz o corte e vou colar papel guardanapo. Tchau, tchau. 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 aqui para abrir. E vou diminuir o diâmetro do rolo. Colei aqui com cola de silicone e vou encapá-lo com papel guardanapo. Para colar eu utilizei cola de silicone. Para colar eu utilizei cola de silicone. Para colar eu usei cola de silicone. Para colar eu usei cola de silicone. Vou colar esse rolinho bem no meio da garrafa PET. Utilizei cola de silicone. E olha só que lindo que ficou esse porta-toalha de papel. Olha que graça. Feito com garrafa PET, o material que iria para o lixo, nós conseguimos reaproveitá-lo. Você, além de decorar na sua cozinha, vai estar reciclando. Olha que ideia legal. E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou, deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, deixe o seu comentário, a sua opinião. É muito importante aqui para o canal e eu quero saber o que você achou e se você faria. Espero que você tenha gostado. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho